Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal Landerman XD que voz fala Pessoal, vou estar trazendo aqui pra vocês A gameplay feita por mim Do Dirt Rally, versão de PS4 Vou estar trazendo aqui com o conjunto O volante G29 Junto com o câmbio que eu comprei Separadamente, acabei de fazer aqui A aquisição e vamos lá pessoal Só peço pra vocês, curtam o vídeo Compartilhem Isso ajuda muito a gente aqui no canal pessoal Dá um curtir aí, um like aí embaixo Então vamos começar pessoal Então bora lá galerinha Começar aqui a levantar a poeira Dessa estrada de terra Bom pessoal, estou usando o Ford Fiesta Aqui, esse New Fiesta Caraca, já deixei morrer logo No começo aqui Bom pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês Que esse Dirt Rally Ele é difícil, ele é um jogo aí Que a franquia aí Da produtora Recomeçou o jogo Então o 1, o 2 e o 3 Se eu não me engano pessoal Tinha aquele sistema de você retroceder Se você batesse Ou se você fizesse alguma cagada Esse aqui pessoal, não tem Eles não fizeram essa opção Então se você bater Cair lá no meio da grama Do matagal lá Você tem que se matar Pra conseguir levantar de novo O seu tempo, né E ficou bem mais difícil pessoal Por conta da jogabilidade também Ficou muito simulador Eles deixaram muito boa a jogabilidade Mas porém é difícil Bom, se você quer adquirir esse jogo Pensando que vai se divertir assim logo no começo Você tá enganado Que tem até tutorial Pra você aprender a pilotar os carros Entendeu? E tem que usar muito o freio de mão Na hora de fazer as derrapagens Pra fazer a curva E não é fácil não galera E mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que vocês podem observar aí Que vão ficar na segunda Na terceira Dificilmente a gente engata a quarta Porque esse jogo aqui Não é bem jogo de corrida É Rally né pessoal Então vocês observam Que a pista é bem estreita Opa Tem que ficar esperto direto Pra não cair lá embaixo Mas é Eu vou falar pra vocês O jogo é muito legal Entendeu? O Force Feedback Que é aquela sensação de tremor Da gente tá andando aqui Nesse cascalho É incrível Transmitido aqui no volante Entendeu? Eu acho que foi o melhor Force Feedback Que eu já joguei Entendeu? Parece que o Force Feedback Parece jogo de PC É muito forte aqui O tremor no volante A gente parece realmente Que tá correndo na terra Galera Nossa cara Puts Cai aqui Cai com a traseira lá No desfiladeiro Quase cai lá embaixo Já Apertei aqui o triângulo Que é pra Retroceder o carrinho Pra voltar pra pista Bom pessoal Não sei se vocês observaram aqui Eu configurei o meu volante O G29 De acordo com o volante Que tá no carrinho Dentro do carro aí Então eu viro no caso Aqui pessoal O ângulo de 180 graus Vocês tem que configurar isso Em opções do game Você vai lá em opção Se eu não me engano Chama saturação Saturação do volante Vocês vão calibrar Em 20% Fazendo isso Vocês podem observar aqui Que eu viro o volante E o cara vira igualzinho Entendeu? Eu configurei isso Porque aumenta a acessibilidade E fica perfeito Pra tá jogando Você não tem que ficar Se esterçando muito o volante Pra tá fazendo as curvas No caso Ele vem configurado aí Padrão Em 100% Essa saturação pessoal Em 100% Pra você fazer uma curva dessa Você tem que girar o volante Tipo uma volta e meia Entendeu? E isso não condiz muito Com o jogo Se você olhar o volante Dentro do jogo Você vai ver que não tá Por igual Então eu mexi na saturação Deixei os dois Sincronizado Tá perfeito Então eu descobri Que em 20% Lá na saturação do volante Fica perfeito Nossa cara Quase que eu escalei aqui A montanha Bom Peço perdão aí pra vocês Pessoal Que eu tô começando Treinar agora com o volante E eu tô usando A embreagem também A embreagem não tá automática Tá tudo manual Se eu não apertar aqui A embreagem pessoal Não passa a marcha Ele fica tipo Num neutro travado Sabe? Então tá tudo no manual Mas é muito legal É assim que a gente tem que jogar Mano na moral Tem que ter braço aqui Pra pilotar aqui na terra Não é fácil não Cara Tipo nessas curvas aqui Tem que usar bastante O freio de mão Pra fazer a derrapagem certa Pra você não parar o carro E ficar tipo parado Igual eu aqui E também passar as marchas Mais rápido possível Sem forçar muito o motor Então eu tô chegando aqui No final Vou passar um pouquinho Do replay Tchau 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 Então amigos Vou ficando por aqui Vou encerrando esse gameplay Não se esqueça de curtir Dá seu like aí Pra ajudar nosso canal E de compartilhar nossos vídeos E se não for inscrito Se inscreva Abração Landerman XD Tchau